Primeiras medidas contra o coronavírus fecharam o comércio e pararam a indústria. Muitas empresas não conseguiram se recuperar. Houve quebradeira, desemprego e sofrimento. Os empresários negam que a volta da atividade econômica no segundo semestre do ano passado tenha a ver com o aumento expressivo de casos de covid e de mortes este ano. Nos comércios, o contágio e a contaminação pelo covid é o mínimo possível. Portanto, há de se fiscalizar aí festas clandestinas, lotação de ônibus, pontos de portas de banco e muitas outras aglomerações aí. Às vezes o estabelecimento permite entrada de apenas 50%, mas dentro do local há locais que reúnem maior concentração de pessoas. Então, é preciso que haja ali um controle da fila para que as pessoas não fiquem amontoadas uma em cima da outra. Então, se houvesse esse cuidado, certamente nós não estaríamos nesse período tão crítico que estamos aqui. Então, a participação do empresário, ela é importante nisso. Se houvesse essa participação e essa colaboração antes, eu não tenho dúvida que não teríamos chegado nesse ponto agora. E a fiscalização também poderia se dedicar àqueles que são infratores, quanto mais, né? Tipo, os que realmente estão promovendo esses agidos, essas mandalações aí de festas clandestinas e tudo. Agora, o governo estadual tenta frear uma nova onda da covid-19. Até mais grave do que a primeira, sugerindo restrições à atividade econômica. Decisão polêmica, porque gera prejuízo ao comércio, à indústria e até o próprio cofre do governo, que arrecada menos. Mas necessária, segundo as autoridades de saúde, porque os protocolos de segurança nem sempre são cumpridos no comércio. Essas pessoas vão para esses ambientes de extrema aglomeração, descuidam totalmente, porque dançam e aí está tudo junto, conversam, gritam, cantam, etc. Havendo contaminados ali, certamente vai haver a dissipação do vírus e eles levam para casa. E aí nós temos visto, então, o aumento de óbitos, principalmente entre os idosos, que não existia antes da liberação dos bares, restaurantes, festas e tudo mais. A festa, na verdade, nunca foi liberada, né? As recomendações do governo variam de acordo com a condição sanitária de cada município. Aqueles que estão em situação crítica ou de calamidade precisariam de medidas mais restritivas, até fechar o comércio não essencial. Por exemplo, de novo, bares e restaurantes. Os bares e restaurantes não dão conta mais de restrições, por exemplo. A gente já está sendo restringido, já tem lei seca que foi colocada, música ao vivo 10 horas, bares fechadas às 11. O setor nosso não aguenta mais pagar a conta. A Procuradoria de Justiça do Estado quer pressionar os municípios a acatar as recomendações sanitárias. Não há espaço, senão para responsabilidade e consciência. É o que eu mais peço a todos os senhores. E o Ministério Público atuará com todas as dificuldades, pelos sinais trocados que nós temos em todo momento. Por aquilo que é tratado e depois não é cumprido. Mas nós vamos entrar e vamos atuar decisivamente, criminalmente, com base na lei de improbidade administrativa, com base nas multas administrativas, todas as providências legais o Ministério Público vai tomar. O equilíbrio entre saúde e atividade econômica no meio da pandemia parece difícil. A solução seria a vacina, mas com as doses chegando a conta-gotas, o impasse deve demorar.